E hoje é comemorado o dia mundial de doação de leite humano, que este ano vem com o tema Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho, doi leite materno. Por isso, nós vamos conhecer agora como é o trabalho do Banco de Leite para conseguir doadoras e principalmente mostrar a importância desse gesto tão essencial e necessário para alimentar os bebês prematuros que estão internados nas UTIs neonatal. O leite materno é o primeiro alimento da vida de uma pessoa. É sinal de saúde e fortalecimento, ainda mais no caso de crianças prematuras. Exemplo dessas que estão internadas na UTI neonatal da Santa Casa de Aracatuba. Impacta na qualidade de vida deles, no desenvolvimento deles e diminui principalmente, que é uma das nossas maiores preocupações, o risco de infecção. Ele ajuda na prevenção de diarreias, a produção do desenvolvimento do sistema nervoso central, ele ajuda na imunidade, então é muito essencial para o recém-nascido e prematuro especialmente. A filha da Laís está internada na UTI neonatal e o leite da mãe não está sendo suficiente para suprir a necessidade da criança. Eu consegui tirar, mas é pouco, né? Mas a neném está dependendo do leite das mamães mesmo, do banco de leite. Para não faltar leite para essas crianças, o pessoal do banco de leite em Aracatuba trabalha com muita dedicação. A unidade é referência para 40 municípios. A rotina começa bem cedo. Todos os dias uma equipe vai até as casas das doadoras cadastradas para recolher o leite. A Viviane é uma dessas doadoras. Ela é mãe de três filhos. O mais novinho é o Bento, de cinco meses, que adora o mamazinho dele. O leite materno é essencial e ela faz questão de amamentar o menino e também fazer doação para as outras crianças. Por semana, a Viviane recolhe quase dois litros, um gesto de amor e empatia. A sensação é muito boa, porque assim, não é fácil. Essa tarefa de amamentação não é uma tarefa fácil. A gente precisa ser persistente para conseguir. E o fato de conseguir amamentar meu filho e ainda conseguir ajudar mais crianças é muito gratificante. A corrente solidária do leite materno é extensa. A Yasmin também contribui. Ela também tem três filhos e doa desde o nascimento do primeiro, gesto que ela está repetindo agora. Quando eu vi que estava tendo oito leite, eu não pensei duas vezes. Já entrei em contato com o balco de leite para iniciar a doação. E você faz isso desde o primeiro fim? Eu sou mãe de três, mas sou mãe de muitos de leite. Nisso, eu fico muito feliz em saber que eu consigo isso. A Yasmin e a Viviane são dois exemplos de muitas outras mulheres que ajudam o banco de leite fazendo a doação. Inclusive, o leite que chega passa por um rigoroso processo de pasteurização antes de ser enviado para as UTIs da Santa Casa e Unimed. O frasco é olhado, é observado se não tem trinca, se não está sujo. Depois a gente descongele esse leite, passa por um rigoroso processo de pasteurização. Aqui a gente não mistura todos os leites dentro do caldeirão, igual às vezes tem gente que pensa que é assim. Cada leite é analisado individualmente. Então, por exemplo, se uma mulher doa dez potes de leite, a análise acontece nesses dez potes de leite separadamente. Para ser uma doadora é preciso ter leite de sobra, estar em boas condições de saúde, e não pode ser fumante e nem usuária de drogas. Mesmo com todo esse trabalho, essa dedicação do pessoal aqui do Banco de Leite, que conta, claro, também com a ajuda primordial dessas mães que são doadoras, a quantidade de leite doada ainda não é suficiente para atender toda a demanda dos bebezinhos que estão internados nas UTIs neonatal. O ideal seria 200 litros por mês, mas atualmente o que chega aqui é de aproximadamente 120 litros. E aí, outras estratégias precisam ser adotadas para que os bebezinhos não passem necessidade. Segundo a coordenadora do Banco de Leite de Arassatuba, quando a quantidade é limitada, tem bebê internado na UTI que deixa de ser alimentado com leite materno e passa a tomar fórmulas. A baixa quantidade de leite não é uma realidade só de Arassatuba, ela é uma realidade do Brasil, na verdade, do mundo. E aí, quando a gente não consegue atender a todos os bebês internados nas UTIs, eles têm que ter um critério de distribuição. Então, geralmente, esse leite é garantido para bebês que têm menos de 1,5 kg. E aí, os restantes, às vezes, precisam receber fórmula quando a nossa quantidade não consegue atender na totalidade todos esses bebês internados. Doar leite é um gesto de amor, de empatia, que vai fazer muita diferença na vida dessas crianças. O amor, ele muda e ele faz com que a gente consiga doar o nosso, para o nosso filho e para as outras mamães também, né? É amor. O amor, ele é um gesto de amor.